Fala, cambada! Bem-vindos ao Desidentizando, aqui em vez foi o Júnior Cambada. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o que esperar desse retorno inesperado do CM Punk. O que vai acontecer com o CM Punk nesses próximos meses, anos, não sei quanto tempo é a duração do contrato dele, né? Provavelmente esse contrato CM Punk tem várias cláusulas ali, né? Que ele tem que cumprir, já que é sabido que CM Punk é um cara polêmico, controverso, difícil temperamento, mas estou bem feliz com o retorno dele a Dada B. depois da saída dele ali, nem esperar da AEW também, né? Depois de muita confusão nos backstage da AEW, ele saiu e agora, não sei, acho que uns 3 meses depois, 5 meses depois, ele retorna para a WWE depois da saída da AEW e retornando a AEW depois de quase 10 anos que se passaram, né? E o que esperar aí desse retorno CM Punk que ocorreu no Supervisoris no sábado passado? Vocês curtiram o Supervisoris? Comenta aí o que vocês acharam. Eu não fiz um vídeo falando sobre os resultados do que eu achei do PPV porque eu achei um pouco de necessário. Foi um bom PPV com bons combates e foi de muita surpresa, né? Corretora do Randy Orton, CM Punk ali deixando todo mundo bem feliz. Foi um bom PPV para encerrar o ano de PPV, né? Já que em dezembro não teremos nada. O Chelsea não vai acontecer em dezembro, não vai nem acontecer, infelizmente. É um PPV que eu gostava bastante. Mas vamos falar do CM Punk agora, né? Chega de encher linguiça. CM Punk, o que esperar do CM Punk para 2024, né? Provavelmente ele vai ser um dos lutadores com grande destaque no Royal Rumble. Vai ser um dos favoritos a vencer ele, o Colt Rose, o LA Knight. Quem mais? Quem mais entrar nessa briga? Talvez o Jey Uso também seria um cara que entrar nessa briga ali por fora. Alguém do James Day. AJ Style também, eu acho que poderia ser interessante. Vão de AJ Style, eu acho que o AJ Style poderia ser a primeira rivalidade do CM Punk após esse retorno, cara. São dois caras da mesma geração, eles estão com uma idade bem semelhante. Eu acho que o AJ Style, se não me engano, é um ano ou dois anos mais velho que CM Punk. Mas os dois estão inteiros e dariam um bom combate no Royal Rumble, caso eles não estivessem no Rumble Match. Mas eles são nomes que provavelmente estarão lá. Ou até mesmo seria um bom combate no Rumble, seria um ótimo combate no Rumble, mas acredito que a W já tenha grandes planos para o CM Punk. Podendo até enfrentar o CM Punk. Eu acho que seria muito, muito interessante o CM Punk enfrentar o CM Punk na Rumble Rumble. Ser o cara ali possível a retirar o CM Punk do Seth Rolls, que já está carregando aí um bom tempo, fazendo um bom reinado. Está sendo um excelente campeão do Seth Rolls, defendendo quase todas as semanas ali, andando muito bem. Seria interessante, já que o Seth Rolls teve uma reação ali um pouco eufórica, né? Um pouco eufórica ali, com raiva ali, para cima do CM Punk. Quando ele retornou no seu Cílios e acabou gritando e ficou apontando o dedo por Seth Rolls ou por CM Punk. E seria interessante o CM Punk com o Seth Rolls também. Outra coisa que poderia ser muito bom, ou outro rival, assim, nesse retorno do CM Punk, seria o Gunter, cara. Gostaria bastante do CM Punk vs Gunter. Mas parece que isso não vai rolar ainda, né? Já que o Demis parece que ainda vai estar na rota do Cinturão Intercordental. O Demis que fez um combate muito bom contra o Gunter, não sei se vocês, e quase conseguiu ganhar o Cinturão. Mas seria um bom adversário para o Punk. E talvez o cara certo atire o Cinturão do Gunter, né? O CM Punk, mas eu queria que o Demis tivesse o Cinturão. E outro detalhe, assim, né? Outro rival, talvez, que seja o rival do CM Punk. Provável, né? Mais pra frente, a gente não sabe o que vai acontecer. CM Punk vai ser um dos últimos a sair do Marvel Rumble. E isso abre a possibilidade dele ser um dos rivais do Roman Reigns na Wastemania, cara. Seria grandíssimo combate. Acho que todo mundo queria ver, acho que já como não teremos o Roman Reigns versus The Rock, que era algo que estava sendo especulado já há um tempo, poderíamos ter CM Punk versus o Roman Reigns na Wastemania 40, né? Ali tem o Paul Heame ali, que é o cara que cuidou do Roman Reigns. Sabemos muito bem que o Paul Heame foi o cara que cuidou do CM Punk por um tempo, né? Foi o cara que gerou a carreira do CM Punk por um tempo ali na W, antes da saída dele. E seria muito bom, cara. Seria um combate emocionante. A rivalidade seria muito boa, interessante. Gostaria de ver bastante esse combate na Wastemania. Mas a gente não sabe o que esperar ainda, né? Aqui eu só estou especulando, falando coisas que eu queria que acontecesse nessa nova... Nesse retorno do CM Punk à WWE. Seria bons adversários a serem enfrentados pelo CM Punk. Porque vocês acham o que vocês esperam desse retorno do CM Punk à WWE. Vocês ficaram felizes com esse retorno. Comentem tudo nos comentários. Qualquer sugestão de tema de vídeo também é só comentar. Então é isso. Muito obrigado e valeu.